Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games, hoje estamos aí no jogo MotorTal, é isso aí. Dando continuidade então no nosso jogo aqui, vídeo passado então nós customizamos o nosso carro aí, 100% carroceria, 100% motor, ele está preparado tudão, não falta fazer muita coisa nele, falta só dar uma espaçada nas rodas e colocar talvez uma abertura maior aí na caixa de direção dele, mudar o ângulo de direção dele, dar mais abertura para isso. Então, para fazer isso a gente precisa arrecadar um pouco mais de dinheiro do que eu já tenho. Então, vídeo de hoje, nós vamos trabalhar. E se vocês querem ver o vídeo passado, eu customizando esse carro aqui, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, no cantinho, né, para vocês darem uma olhada nesse vídeo, beleza? E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificações aí que isso ajuda bastante o vídeo, né, e ajuda vocês também a receber os vídeos aí, as notificações de quando os vídeos saem, beleza? Então tá, bora lá. Vamos pegar nosso carrão aqui, pegar o bichinho, e vamos lá. A gente precisa trabalhar para conseguir terminar de modificar esse carro aqui, pelo menos na parte de suspensão dele. Ah, eu não vou ficar esperando isso aqui não. Bom, aqui temos alguns caminhões, que foi aqui onde eu comprei o nosso caminhão, né. Vou deixar nosso carro aqui. Vou desligar o motor, aí. Ih, meu Deus do céu. Ah, então. Ah, por que que tu não pega o teu caminhão que já tem lá e trabalha com ele? Ah, porque eu já fiz isso, né. E ele é muito lento, ele é muito devagar, então eu tô pensando em pegar esse cara aqui, ó, 70 mil. Alugar ele, logicamente, né. E fazer algumas entregas com ele. Por que com ele? Porque eu nunca fiz entregas com ele. Então eu tô afim de experimentar esse cara aqui. E vamos lá. Vamos alugar. Quase que eu aperto e comprar. Eita. Olha o volante piradão aí. Deixa eu ajustar a tela mais perto. Isso aí. Bichão ligado. Ah, deixa eu dar uma olhada no mapa aí, né. Aonde eu for. Acho que aqui tem umas entregas pra fazer. Ou melhor. Vou lá na cidade. Vou aqui, ó. Vamos lá na cidade. Já vamos aproveitar e ver a velocidade desse caminhão aqui também, né. Porque eu não faço ideia da velocidade desse cara. Caminhão caçambão. Beleza, vamos lá. É isso aí, pessoal. A gente também tem que trabalhar aqui pra conseguir o dinheiro pra conseguir comprar as peças pro nosso carro, né. E no futuro aí também eu vou comprar outro carro. Vamos utilizar ele. Vou comprar um hatch. Porque ele ali é um sedãzão, né. Esse carinha aqui tá andando bem, hein. Beleza. Então. Chegamos aqui no aeroporto. Né. Vamos ver que tipo de... Ô. Ô, paridade. É um atravessado. É um atravessado, né. Bom. Vamos já falando pra vocês do cara se atravessar, né. Tamo chegando aqui no aeroporto. Vamos pegar umas entregas, então. Provavelmente com essa caçamba aqui deve pegar mais de uma entrega, né. Tipo como se a gente tivesse com carretinha. Então. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, vamos ver. Eu acho que vai dar pra pegar. Puxa o freio. Toma no neutro. Vamos ver. Ó, dá pra pegar tudo aqui, ó. 600 reais armazém. Opa. Beleza. Peguei a carga. Vamos ver como é que ficou. Ela fica assim, ó. Tá. Tamo com duas cargas. Deixa eu... Vou botar no neutro de novo, né. Vamos amarrar a carga. Sempre muito importante. Porque senão a carga realmente cai do caminhão. Ainda mais do jeito que a gente dirige. Olha, parece que o caminhão anda bem mesmo carregado, hein. Ah, 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 ai. Caraca, tira. Mas tem uns malucos que não sabem olhar pros lados, ué. Bom, eu também não sou nenhum tipo de referência, né. Fazer o quê? Né? Mas pelo menos eu tentei evitar bater nos outros. Armazém? Até que se armazém fica, porque tá me mandando pegar o de estrada, é isso mesmo? Tá bom, vou pegar o de estrada. Cara, esse caminhão aqui ia andar bem com essas duas cargas, hein. Será que eu não devo comprar esse caminhão no próximo, hein? Eu acho que esse caminhão deveria ser o nosso próximo veículo. Cara, carregado. Tá andando. Se der, botar mais uma carreta atrás. Vai, é muita vantagem. É, tá andando bem, cara. Isso que tá com tudo normal. Vamos abrir bem e entrar. Olha, pessoal, top speed, ó. Top speed com o caminhão carregado. 118km na descidinha. Vai pegar mais. Caraca, cadê o 120? É, eu vou ter que frear pra fazer essa curva. Não, cara! Cacilda! Por que que ele não passou? Aí, pessoal. Chegando, então, no nosso local de entrega, né. Se não me engano, aqui é o armazém. Vamos pegar o nosso lucro. E já vamos pegar outra entrega. Ah, tá bom, gente. A gente teve uma grana bacana aí. Não foi ruim, não. Vamos pegar mais. No rancho. Dá pra ir sempre por baixo. Nós vamos sempre por baixo. A gente pode passar na residência aqui, ó. E entregar mais essas carguinhas aqui. É válido, é válido. Ué, o que é isso? Ah, tá. Aluguel de 210? Tá, tudo bem. Não é tão alto pro lucro que a gente tá tendo. Prender as cargas, né. Cargas devidamente presas. E vamos embora, né. Ô, beleza. Sai, busão. Tá bem, eu entro feito louco na rodovia, né. Nem olho pros lados. Ah, podia dar nisso. Aí, pessoal, chegando então aqui na cidade. Vamos fazer as entregas de residência, né. Arrecadar um dinheirinho a mais. Acho que é na primeira rua aqui, né. É, na primeira rua. Ali, ó. Ô, meu senhor, chegou a sua encomenda. Pronto. De nada, vambora. Opa, tudo bem, minha senhora? Chegou a sua encomenda. Ê, mal agradecido, hein. Tem umas pessoas que não sabem agradecer, né. Ê... Aí, pessoal, tamo chegando então aqui na pista de corrida. Que é onde vai ser a nossa entrega. Pegar uma estradinha de terra aqui, chãozinho batido agora. Pronto. Entrega feita. Já vamos pegar uma entrega daqui também. Né, porque... Ops. Pô, tô errado. Porque a gente precisa trabalhar. Temos que fazer dinheiro. Porto de Juju. Aeroporto de Juju. Bom, vamos lá, né. Precisamos, precisamos. Ah, a residência fica lá embaixo. É, aí não vale a pena ir lá na residência. Mas seria interessante fazer essas entregas aqui, ó. E aí subir por lá. E aí subir por lá, por baixo. Não, não vale o gasto de combustível, eu acho. Aí, de 28 km de distância aumentaria bastante. Opa, abriu uma nova residência aqui. É, não. Todas as entregas são lá. Tá. Vamos amarrar nossa carga novamente. Tem que sempre amarrar a carga. Nunca esqueçam de amarrar as cargas. Que elas saem voando. E vamos nessa. Vamos lá. Essa carga aqui tá parecendo ser bem mais leve. Porque o caminhão tá com muito mais força do que com a outra carga. Esse cara vai dar ali um freão ali. Ih, vou ter o lado errado ainda por cima. Ah, cruzei na frente. Tô bem louco mesmo. Levei uma placa junto. Polícia. É, por isso vai demorar pra me buscar. Na verdade, a polícia nem vai me buscar mesmo. Tô indo de caminhão. Ui, botei terceiro em vez de botar quinta. Bah, que errada de marcha, hein. Putz. Tá, pessoal. Tô chegando, então, aqui na nossa próxima entrega. Olha, eu não sei vocês. Mas eu realmente, eu gostei desse caminhão. Ele não dá tanto lucro quanto o nosso caminhão caçamba. Caçamba não, perdão. Quanto o nosso caminhão trailer lá, né. Que tem o reboque. Mas, assim, ó. Ele é muito rápido. Ele é muito bom de dirigir. Caramba, eu gostei mesmo desse cara aqui. Eu acho que o próximo veículo que nós vamos comprar vai ser ele. Acho que nós vamos comprar ele e customizar ele. Porque, cara, ele é bom, velho. Não imaginei que fosse ser tão bom assim esse caminhão. Na moral, ué. Que caminhãozinho top. Deixa eu ver uma coisa. Fábrica de brinquedos. Fábrica de brinquedos fica perto da nossa casa. Então, eu vou fazer o seguinte. O nosso carro tá lá perto. Então, eu vou fazer a entrega lá. Né. E vou pegar o nosso carro. E nós vamos terminar ele, então. Residência, residência. Opa. É, o resto tá tudo aqui. Tem muito o que fazer. Tá, então. Deixa eu parar o volante enlouquecido aqui, né. Então, nós vamos entregar essa carga aqui. E agora, nós já temos dinheiro suficiente pra fazer o resto do carro que a gente precisa. Vamos lá. Lá na fábrica de brinquedos. Nossa última entrega. Aí, tô chegando, então, aqui na nossa última entrega. Quase deu porcaria. Ah, não. Vamos entrar na primeira rua aqui, já. Vamos fazer essa volta toda. Aqui. Aqui. Ali embaixo. Pronto. Fizemos a nossa última entrega. Vamos botar no neutro aqui. Vamos dar uma olhada no nosso carro. É, nosso carro não era pra estar aqui? Olha, eu acho que o nosso carro tá aqui. É pra ele tá aqui do lado, pelo menos, né. Vamos ali. Polícia tá atrás da gente, ainda por cima, né. Será que eu só ficar parado aqui e lá passar reto? Vamos ver. É, já nos viu. Tá, eu vou deixar ela nos pegar aqui, porque não é vantagem a gente ficar fugindo da polícia agora. Pronto. Aí, amor. Ah, tá ali o nosso carro. Ah, de novo a polícia? Sério isso? Aí. Fechou. Fechou, 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 fechou. Vamos pegar o nosso carro. Deixa a polícia vir nos prender de novo. Nos prender não, nos dá multa, né. E vamos... Terminar de modificar ele agora, né. Fazer a parte de... Carroceria não. Fazer a parte de suspensão. Vou modificar aqui na pista de corrida. Não sei onde eu vou modificar ele. Bem aqui. Então vamos lá. Opa, só esqueci de ligar, né. Tá queimando pneu, olha. Que pressão a gente tem. Não precisa ter batido em mim, né. Vamos lá. Vai, pessoal. Chegando aqui na pista, então. Dá pra fazer a outra entrada nessa daqui, não. Vou pela outra, olha lá. Eita, nós. Errei feio ali, hein. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, ah. Eita, ai, paridade. O bicho tá tão baixo que tá pegando. Tá, vamos olhar, então. Primeiro, antes de tudo, vamos dar uma reparada nele, né. Aí. Vamos voltar a olhar as peças. Suspensão. Aqui a barra, eu já botei ela no máximo, né. Então a barra tá tranquila. A mola de suspensão, eu botei a 200. Tá ótimo também, a 200. Os amortecedores. Isso é que faltou, amortecedores. Eu vou botar 200% de amortecedor também. É, porque sem amortecedor não tá legal, na real. Vamos lá. 200. 200. 200. E mais 200. A altura tá feita. Espaçador de roda. Já tá, né, bastante espaçado. Mas falta o kit ângulo, né. O kit ângulo é carinho. Vou botar também. O kit ângulo tá lá. Ok, ok. Já temos aí, então. O kit ângulo, as nossas rodas, né. Tô achando que elas tão muito pra dentro ainda. Deixa eu dar uma olhada nessa daqui, que tá aqui. Sai mais pra fora, ela fica melhor, na real. 4, 8. É. Vamos, vamos, vamos passar, gente. Beleza, nos sobrou 12 mil. Agora o carro tá com as rodas espaçadas. Tá com kit ângulo. Tá com tudo que precisa. Mas tem uma coisa que eu não fiz, né. Pintura. Vamos dar uma olhada nessas pinturas aqui. Ó, legal. Não. Não. Ah, tá, né. Ficou bonito isso aqui também, hein. Mas eu acho que eu vou botar essa daqui, ó. Querem ver? Cadê? Ah, tem bem mais, na real, gente. Ah, tem um monte, ó. Tem umas bonitas aqui. Polícia. Cara, tem a pintura da polícia. Ah, não. Essa daqui, certo. Certíssimo, essa daqui. Fechou todas pra mim. Pá. Ficou da hora. Nossa senhora. Ficou muito top. Olha aí. Carrão da polícia. Tu nadão. Boa. Ficou da hora. É isso aí, pessoal. Esse era o intuito do vídeo. Era a gente fazer, então, algumas entregas pra levantar dinheiro, gente, pra terminar de aí, customizar o nosso carro. Tá feito. Tá aí. Kit Angulo. Espaçador de rodas. Pintura da polícia. Muito bonito. Bah. Ficou show. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau.